Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala rasulillah Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanim ila yamidin Amma ba'am Todo lugar pertence a Allah subhanahu wa ta'ala Que é o Senhor dos mundos Aquele que através da sua graça Tornou possível a intuação desses qasait Como uma forma de reflexão Uma forma de exaltar Allah subhanahu wa ta'ala Uma vez que vincam a unicidade de Allah E afastam-nos da idolatria De misturar Allah subhanahu wa ta'ala com algo Os nossos irmãos ao escutarem os qasait Pelo menos tem Allah como o único Que deve ser exaltado E o único merecedor da adoração E isto ajuda-nos a fortificar nosso imã A direcionar todo tipo de pedido Todo tipo de preocupação A Allah subhanahu wa ta'ala É só Allah que merece ser Mencionado tantas quantas foram as vezes Merece ser exaltado Em qualquer pedido Qualquer preocupação Pois Ele é o dono da resolução De qualquer tipo de problemas Pedimos Allah subhanahu wa ta'ala Para nos dar o taufique Para fortificar o nosso imã Dermos amor Criar a paz Dentro dos nossos corações E o que não é o taufique E o que não é o taufique Assalamualaikum Ar-Fatihah Ar-Fatihah O que não é o taufique O Allah subhanahu wa ta'ala O Allah subhanahu wa ta'ala O Allah subhanahu wa ta'ala Tu és o meu Senhor, sustentador e criador por excelência O meu perfeito amor, bem feitor, arquiteto da minha existência Deixo minha vida em Tua mão e és a paz do meu coração Não é melhor prazer senão ao que tenho na Tua adoração Allahu, ya Allah 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 Quero adorar-te a todo momento e amar-te eternamente Me deixe cego e contentamento, na minha mente estás sempre presente Quero adorar-te a todo momento e amar-te eternamente O meu sossego e a minha paz, eu sou contigo O meu sossego e a minha paz O meu sossego e a minha paz Somos todos iguais Criaturas de um sossego e a minha paz Somos todos irmãos e ninguém melhor que ninguém Somos pela justiça, irmandade e igualdade Pregamos amizade, amor e felicidade Onde a cidade é pilar e a nossa festa é acreditar Que a paz é a solução Para o mundo de união O mundo feliz O mundo melhor Cheio de paz E união Islã é paz Islã é paz Islã é contra a violência Islã é paz 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 Irraz Islã é paz Islã é paz Islã é paz Islã é paz Amém. 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 Hoje eu me arrependo perante a ti de todas as maldades que cometi. Com lágrimas de fé presas nos meus olhos e no coração arrependimento. Amém. 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 Oh Allah, nosso Senhor, por favor tenha pena de nós. Perdoe todas as nossas falhas, oh Tu que és o perdoador. Allahumma salli ala seyyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salimu taslima. O Ramallah não é o mês muito sagrado do meu irmão. Quando ele chega é importante seguirmos aquilo que são as ordens. Allahumma salli ala seyyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa salimu taslima. O Ramallah não é o meu irmão. 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 Nada no mundo pode pagar O que passaste por mim Ninguém me pode tirar O amor e carinho que tenho por ti I'll be, you'll always be A special hero to me I'll be, my joy raises From your happiness Eu quero estar ao teu lado Amar-te pra sempre Cuidar de ti, oh mãe Eu quero estar ao teu lado Amar-te pra sempre Cuidar de ti, oh mãe Alhamdulillah Que Allah me deu a ti Que Allah me deu a ti Oh querida mãe Alhamdulillah Que Allah me deu a ti Que Allah me deu a ti Oh querido pai Eu quero estar ao teu lado Amar-te pra sempre Cuidar de ti, oh mãe Eu quero estar ao teu lado Amar-te pra sempre Cuidar de ti, oh mãe Amar-te pra sempre Quidar de ti, oh mãe Alhamdulillah Amar-te pra sempre Oh querida mãe Alhamdulillah Que Allah me deu a ti Que Allah me deu a ti Oh querido pai Alhamdulillah Que Allah me deu a ti Que Allah me deu a ti Oh querida mãe Alhamdulillah Que Allah me deu a ti Que Allah me deu a ti Oh querido pai Alhamdulimanقدare خيرا وخبالا Alhamdulimanقدare خيرا وخبالا والشكر لمن والشكر لمن صور حصنا وجمالا Alhamdulimanقدare خيرا وخبالا Alhamdulimanقدare خيرا وخبالا والشكر لمن والشكر لمن صور حصنا وجمالا فرد صمد عن صفة الخلق بريء فرد صمد عن صفة الخلق بريء رب أزلي رب أزلي خلق الخلق كمالا ذو المجد وبالجود وبالجد تجلى ذو المجد وبالجود وبالجد تجلى ما مال عن العدل ما مال عن العدل ولا نال ملالا Alhamdulimanقدare خيرا وخبالا Alhamdulimanقدare خيرا وخبالا والشكر لمن والشكر لمن والشكر لمن صور حصنا وجمالا يَا رَبِّ أَنِلَّا وَأَنِلْهُمْ بِرِضَاكَ يَا رَبِّ أَنِلَّا وَأَنِلْهُمْ بِرِضَاكَ مَادَامَ سَقِيمًا مَادَامَ سَقِيمًا وَبِهَا حَلَّ حَلَالا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا نَبِيًا عَرَبِيًا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا نَبِيًا عَرَبِيًا لِلْخَلْقِ هُدَاهُ لِلْخَلْقِ هُدَاهُ وَلِلْشِّرْكِ أَزَالًا أَلْحَمْدُ لِمَنْ قَدَّرَ خَيْرًا وَخَبَالًا والشُّكُرُ لِمَنْ والشُّكُرُ لِمَنْ صَوَّرَ حُسْنًا وَجَمَالًا HIPA KWINI HIKWINI HITAYA KWINISHA HIPA KWINI HIKWINI HITAYA KWINISHA ANGA KONA TAKANCHULA ANGA KONA TAKANCHULA TAMUWA AIZIRAINI ANGA KONA TAKANCHULA 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 T Waxhukuru liman, waxhukuru liman son warahusna wajamada. Sivelela atimbanga tatimbiluti vadlaka, Sulaweneminyembeti, Sulaweneminyembeti kumajulamadrilaka, Lava Kulu nilava trongo, uva ngika atinjombo Lava Kulu nilava trongo, uva ngika atinjombo Nilava bahanyangwaka, nilava bahanyangwaka uva tisa kakwene Alhamduliman qaddara khairan wa khabala Alhamduliman qaddara khairan wa khabala Wa shukuruliman, wa shukuruliman son warahusna wa jamala Eu quero pedir Allah que perdoe nosso jamal Eu quero pedir Allah que perdoe nosso jamal Eles deem muitas bênçãos, eles deem muita saúde E muta misericordia Alhamduliman qaddara khairan wa khabala Alhamduliman qaddara khairan wa khabala Wa shukuruliman, wa shukuruliman son warahusna wa jamala Salatun, bis salamil mubin, lilqatib ta'in, ya gharameen Salatun, bis salamil mubin, lilqatib ta'in, ya gharameen Allah, 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 Allah Allah, 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 Allah Allah, 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 Allah. Fākār rūsulā fūdlā wāulā Āhda sūbūlā līdālālātīhi Al-Sūbūh bada mīn tālātīhi Wāl-Layl dājā mīn wafāratīhi Al-Sūbūh bada mīn tālātīhi Wāl-Layl dājā mīn wafāratīhi All-Lā, 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 All-L Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allah Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allah Allah, Allah, Allah ya Allah Allah, Allah, Allah ya Allah Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allah Allah, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allah Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illa Allah Allah, 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 wa la ilaha illa Allah Andei pelo mundo fora, procurando me curar Da doença, da ignorância, pra prender o Islam Meus pais disseram, chegou a hora, de nova vida procurar Ficou pra trás a minha infância, amizades fora do Islam Saudades, saudades Dos meus pais e meus amigos, pelos tempos de amizade Saudades, saudades Das brincadeiras de infância, do meu bem e minha cidade Sometimes I feel that I will never see you again But I'll keep holding my pain Until the day we meet With tears in my eyes and hope in my heart Oh, I pray everyday Oh, I pray everyday Asking a lot to protect you Saudades, saudades Dos meus pais e meus amigos, pelos tempos de amizade Saudades, saudades Das brincadeiras de infância, do meu bem e minha cidade Com'celaعبte 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 Com'celaعرفte Com'celaعبte 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 Dos meus pais e meus amigos Pelos tempos de amizade Saudades, saudades Das brincadeiras de infância Do meu bairro e minha cidade Andei perdido no mundo das drogas Andei metido no mundo da maldade Sem imaginar, sem temer Ignorava sem pensar as consequências da verdade Distorcida, menino bonito Eu sempre era o first Pensava que em tudo Eu era o the best Virei o moleno, marginal, vadista, gangsta Dei-me mal, fui preso e espancado Levei tanta porrada e quase morri Depois de tudo o que vivi Hoje me arrependo Meu senhor, por favor, perdoa-me A ti me entrego e sempre o teu caminho Pôs a tua luz, a mim tocou Olá, tu és a única salvação Os meus pais me chamaram tanta atenção Nada quero, sinal o teu perdão Tanto tempo fui correndo atrás De um mundo perfeito Entreguei-me mal, entregui-me mal e tudo E a Allah, perdoa-me Por todo o mal que eu fiz sem saber E ao morro, e ao fim, me dou a mim Pois nada mais eu quero, siga o lugar Aos meus pais desrespeitei O islam abandonei Debilitado e desgraçado por causa das drogas Fiquei Aos meus pais desrespeitei O islam abandonei Debilitado e desgraçado por causa das drogas Fiquei Ya Allah, Ya Rabbi, perdoa-me Por todo o mal que eu fiz sem saber Ya Allah, Ya Rabbi, perdoa-me Pois nada mais eu quero, siga o lugar Ya Allah, Ya Rabbi, perdoa-me Por todo o mal que eu fiz sem saber Ya Allah, Ya Rabbi, perdoa-me Pois nada mais eu quero, siga o lugar Pare de chorar e lamentar Embeleza-te e alegre-te com as cores do islam Mostre o mundo que estás na moda Com o teu hijab Ai, não te esqueças das princesas e rainhas do islam Maria, Khadija, Safia, Ishi e Fatima Com o teu hijab É uma luz Com o teu hijab É uma flor Com o teu hijab É uma luz Com o teu hijab É uma flor Põe o teu hijab e seja pra nós fonte de inspiração Põe o teu hijab e seja pra nós orgulho e motivação Ele será tua proteção, ele será teu paraíso Ele será tua proteção, ele será tua salvação Com teu hijab és uma luz Com teu hijab és uma flor Com teu hijab és uma luz Com teu hijab és uma flor Com teu hijab és uma luz Com teu hijab és uma luz Com teu hijab, és uma luz Com teu hijab, és uma luz Respect brothers and sisters in Islam Peace be on you all In the mercy of Allah Respect brothers and sisters in Islam Peace be on you all In the mercy of Allah Respect brothers and sisters in Islam Peace be on you all In the mercy of Allah And Allah's blessings may be upon Muhammad And his family and all his companions And Allah's blessing may be upon Muhammad And his family and all his companions Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam Respect brothers and sisters in Islam Peace be on you all In the mercy of Allah Respect brothers and sisters in Islam Peace be on you all In the mercy of Allah In the mercy of Allah Salallahu alayhi wa sallam Foi o querido de Allah O último mensageiro Enviado pra guiar A humanidade Trouxe a paz e união Ensinou a submissão And his family and all his companions In the mercy of Allah Oh Muhammad Rasulullah Oh Muhammad Habib Allah Salallahu alayhi wa sallam Salallahu alayhi wa sallam Ele é minha fonte de inspiração O amor do meu coração Minha intercessão No dia da ressurreição Que a paz de Allah seja pra ele E a bênção de Allah seja pra ele Muhammad Habib Allah Muhammad Rasulullah Salallahu alayhi wa sallam Salallahu alayhi wa sallam Salallahu alayhi wa sallam Salma allahu ala muhammad Salma allahu alayhi wa sallam Salma allahu ala muhammad Salma allahu alayhi wa sallam Al-Subh bada Min talatihi Wal-lilu dhajah Min wafuratihi Al-Subh bada Min talatihi Wal-lilu dhajah Min wafuratihi Al-Subh bada Min talatihi Wall-lilu dhajah Min wafaratihi Allah 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 Al-Fatiha 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 Al-Fatiha